O terrário é um mini ecossistema fechado, autossustentável, em que as plantas fazem a fotossíntese dentro de um vidro. E a Pathy Simplício, ela vai nos ensinar agora a fazer um lindo terrário com lago. Esse lago é feito com resina epóxi e ficou um trabalho tão lindo. Parabéns pelo seu trabalho, viu? É a primeira vez que você vem aqui no nosso programa, não é isso? Estreando. Ah, que bom! E já estreando com esta ideia, essa dica, que a gente vê muita tendência nas redes sociais, né? As pessoas estão gostando porque você, num pequeno espaço, tem um terrário e como ele é autossustentável, o cuidado, não é que não precisa de cuidado, precisa de cuidado, porque é uma planta, mas dá uma autonomia, né? Sim, a manutenção dele é bem esporádica, né? Então, assim, tem terrário que você rega uma vez a cada três meses, tem terrário que você passa mais de anos sem regar. Eu sei que eu tenho dois em casa e eu adoro, eu adoro, sem contar que eu acho lindo. Vamos começar, então? Porque além do terrário, tem essa dica do lago, né? Exatamente. O terrário por si só, ele já é uma coisa, né, fascinante, como eu costumo dizer. E a gente tem essa possibilidade de utilizar resina, no caso, eu utilizo a resina, a resina epóxi, para a gente fazer esse lago e dar um, né, um tchan a mais ainda para o nosso terrário. Então, eu trouxe aqui um passo a passo para ensinar o pessoal. Posso começar, então? Por favor, por favor. Então, bora lá, que eu vou começar aqui fazendo a base primeiro do meu terrário, para poder receber a minha resina, né, o meu lago. Esse vidro é fácil de encontrar? Vidro é uma coisa que todo mundo pergunta, né? Ai, como que eu encontro vidro para terrário? E eu gosto até de falar muito no meu canal que você pode utilizar um vidro de palmito, como aquele que a gente viu ali, é um vidro de conserva. Ah! Exatamente. Então, é bem tranquilo. Porque, às vezes, a gente vai em umas lojas... Pode fazer? Pode fazer? Eu vou papiar agora com o cheiro. Às vezes, a gente vai em umas lojas aí que tem uns vidros baratos, mas, dependendo do vidro, ele é muito fininho. Isso. Esse não serve. Aí, tem que tomar cuidado, né? É, porque senão ele pode trincar. A resina, ela chega, assim, a quase 100 graus de temperatura, quando a gente coloca, né? Tem que ser um vidro mais resistente. Então, tem que tomar bastante cuidado mesmo. Tá, colocamos umas pedrinhas. Coloquei aqui cascalho de rio, que a gente encontra bem facilmente em Garden, né, loja de aquarismo. Certo. Aqui, eu vou vir com um substrato. Eu já trouxe aqui um substrato pronto, tá? Com carvão ativado também. Eu faço lambança quando eu tô plantando. Não, não tem problema. Mais do que eu, ninguém faz aqui. Ninguém faz. Então, eu preparo aqui primeiro a minha base. Posso trazer só um pouquinho pra frente aqui? Aí, pronto. Aqui, tá bom. E agora, eu vou vir aqui com uma areia pra dar o acabamento, tá? As camadas, elas podem ser feitas de vários, é... Para jeitos, né? Tá. Você pode, cada um tem o seu estilo. Cada um tem o seu estilo. Essa é a areia de aquário? Isso. Sempre a areia de aquário. Nossa, sabe o que eu gostei? Olha aqui, a colher que você fez, ó. É uma ferramenta super útil, ó. Sim, é uma coisa que todo mundo tem em casa. Não tem como dizer que é caro. Se a colher estivesse normal, você não ia conseguir aprofundar lá e colocar, né? Na quantidade. Exatamente. Legal. Aí, aqui, eu preparo mais ou menos uma base pra me dar o fundo, né? Do meu lago. Vou colocar só mais um pouquinho que apareceu ali o substrato. Olha lá a ferramenta. É, bem... Não tem como dizer que não tem em casa, né? Sim. E aqui, eu posso colocar algumas pedras, como eu coloquei nesse de cá, né? Já tá preparado pro meu lago. E aqui, eu já preparei uma resina um pouquinho antes, tá? Porque é um processo que a gente tem que esperar chegar no ponto ideal da resina. Então, ela começa a esquentar, vai chegar ali mais ou menos por uns 60 graus. Me fala, então, qual que você usou? Tá, aqui eu tenho o componente A, que é esse daqui. Que é esse que eu peguei? Que é a resina, exatamente. Esse aqui, ó. Esse daqui, ó. Da Redilize, claro. Esse aqui é a resina Epoxy 2001, é esse? Esse sistema 2001, certinho. Ó lá, essa aqui, você vai colocar uma parte desta. Isso. E aí, eu coloco meia do endurecedor. Que é esse componente B. Meia do endurecedor, que é esse aqui, ó lá, ó. Isso. Ó, também da Redilize, né, gente? Também da Redilize. Vocês sabem que pra fazer e trabalhar com resina, é só utilizar os produtos da Redilize. Sim. Daqui a pouquinho eu falo onde vocês encontram esses produtos, tá? E aqui eu coloquei duas gotinhas, uma gotinha, duas gotinhas do corante translúcido. Isso. Pra dar uma cor, né? Pro lago não ficar transparente. Exatamente. Verde petróleo, bonito, hein? Sim, fica uma cor linda no final. Fez a mistura. Aqui, ó, aqui tá chegando a quase 50 graus. Então a gente tem que esperar chegar mais ou menos nos 60, que senão ele infiltra aqui, tá? Então eu trouxe esse aqui já com a resina. Peraí que eu não entendi. Vamos lá. Quando a gente mexe, esquenta. Isso. Isso aqui já tá esquentando. Já tá esquentando. Colinha a mão pra você ver. É, tá quente. É. Quantos graus? Você com um termômetro, esse é um termômetro a laser. Isso. Quantos graus tá aí agora? Ó, agora tá 51. 51. Isso. Espero chegar mais ou menos nos 60. Tá. Tá? Tudo depende muito da condição climática, que aqui a gente tem no ar, né? Então depende bastante. Com o tempo vai chegar? Daqui que eu vou controlando pra você, então. Pode ser, então. Perfeito. E eu posso plantando nesse? Isso. O que você acha? Ótimo. Perfeito. Depois é só despejar. Isso. Aí eu despejo utilizando essa outra ferramenta muito cara. O que é isso, hein? Isso aqui é papel toalha. A gente reveste pra gente colocar lá e não formar muita bolha. Você investiu com durex? Isso. Ah, você faz uma espécie de um tobogã. Isso, exatamente. E aqui eu trouxe... Pra colocar a resina aonde... Aqui já tá seco, né? Já tá seco, pode ser. Já tá seco. Olha como fica lindo, ó. Quanto tempo leva pra secar? Olha, pra endurecer, coisa de algumas horas. Só que a gente espera mais ou menos de cinco a sete dias pra poder plantar. Pra sair todos os gases da resina e não fazer nada com as nossas plantas. Isso que eu ia falar, não interfere, né? Isso, não. Fazendo esse procedimento de esperar, não tem problema, não. Certo. Tá? E aí eu posso começar o plantinho, então? Pode. Eu trouxe aqui duas espécies de musgo, ó. Você viu esses musgos que gostosinhos? Mostra ali pro Balinha, ali, por favor. Duas, não. Na verdade, tem três. Tem o musgo fofão, o musgo estrela e o musgo esfagno. Certo. Que são a maioria que a gente utiliza no terrário e é mais fácil de encontrar em centros de distribuição, tá? Então, pra eu poder fazer o plantio, deixa eu separar um pouquinho aqui pra não ficar muita coisa na mesa, né? Tá. Acho que é mais fácil. Olha lá. É fácil de encontrar também, né? Sim, centros de distribuição a gente encontra facilmente. Tá. Tá? Então, vou colocar um pouquinho aqui só pra não ficar com a caixa muito alta. Olha que lindos que são. E agora eu posso... Eles são maravilhosos. E esse aqui tem o nome de fofão e é bem... O nome já diz mesmo que é bem fofinho. Agora nós vamos plantar. Agora eu vou plantar. Então, eu corto aqui mais ou menos essa parte em excesso de baixo, né? Que é mais marronzinha. Tá. Pra ele poder ficar com acabamento melhor. Aqui eu vou utilizar uma pinça, mas a gente pode ir com a mão mesmo, tá? Não precisa. Nossa, eu tenho que ter essa pinça, Pathy. Ah, você sabe que o meu cresceu e ele apareceu essa parte marrom? Até achei que ele já tava... Morrendo? Morrendo, mas não é. É dele mesmo. Ele vai crescendo mesmo, isso. Aí a gente tira mais pra aproveitar aqui a altura, né? Certo. Às vezes é um terrário que eu quero fazer bem alto, eu até deixo essa partezinha marrom pra ele ficar mais alto. Olha lá, olha que interessante. Opa. E aqui eu vou utilizar... Tá dando uma rola ali? Olha aí, que bonito. Ah, está dando uma... Pronto. Uma verdade. Você colocou já o fundo. Isso. Parece uma mini praia, né? Vou pegar aqui agora uma fitônia, que é uma das plantas que a gente utiliza bastante também, porque ela é bem... Ó, 68. 68? Vamos colocar, então? Vamos colocar, vamos colocar. Vamos fazer esse... Deixa eu trocar aqui rapidinho, então. Vamos colocar, porque a graça é a gente ver a resina, né? Então bora... Aqui tá bom nessa câmera? Tá legal? Tá? Vamos ver. Então pressa pra mim, porque... Vou deixar o... Isso aí. Vamos ver. Vamos lá. Eu apoio então aqui... Espera aí, deixa eu ver a mão aqui, né? Isso. Aqui. Tá ótimo assim. Olha lá. Apoia. Olha! Ah! Interessante. Ai. Pronto. Aqui deixa eu de ladinho. Esse lago vai ficar maior. Vai ficar maior, você viu? Esse vai ficar maior. Eu fiz de ladinho, geralmente eu vou dosando com o que eu vou colocando. Gostei. Vai ficar maior. Agora ele fica quietinho aqui, mais ou menos uns sete dias. Sete dias. Isso. Aí, cuidado que fica quente o vidro. Passou o carnaval. Aí já dá pra plantar. E aqui então eu vou finalizar. Dá tempo de finalizar? Dá, dá tempo. Vou tirar aqui. Certo. Vou tirar aqui a plantinha. Geralmente eu lavo a raiz, tá? Pra não evitar de nenhum bichinho lá pra dentro. Como é um sistema controlado, mas só pra gente não perder muito tempo, eu vou fazer ele abertinho mesmo. Aqui com a... Tá? Eu vou plantar aqui uma fitônia, bem aqui no meinho. Pra dar um tchan também. Olha que lindo. Gente, gostei dessa tua pinça, hein? Legal, né? Essa pinça eu já sei onde você comprou. Ah, você já sabe? Já lá em túnel, foi? Ó aqui o dali. Ó lá. Ó o tamanho da pinça. Ó lá. Aonde você comprou uma pinça dessa? Impressionante. Não, Lu, isso aqui é pinça. É pinça? Fala. É pinça. Essa é uma pinça de aquário plantado. Ah, que interessante. Bacana, né? Ó, então aqui... Ó lá. Aí a gente vai com mais calma. Geralmente o terrário a gente demora bastante tempo pra fazer, porque é uma terapia, né? Sim, com certeza. Então aqui a gente tá mais mostrando passo a passo. Ô, Pathy, e agora, sabe o que eu queria te perguntar? Quais os cuidados a gente tem que ter de manutenção? Por exemplo, você falou da rega, né? Isso, que eu vou fazer agora, inclusive. Eu acho que muita gente tem que observar o próprio vaso, né? Exatamente. Por quê? Ele vai dar alguns sinais. Geralmente quando lá dentro tá acontecendo o ciclo da água, né? Então a água evapora, as plantas transpiram também. Porque ele fica tampado. Isso, ele vai ficar tampadinho. Aqui, ó, você tem a tampa. Isso. Ele fica tampado. Então a própria água vai transpirar. Exatamente. Parar nas paredes do vidro. Isso, encontra a parede do vidro que é mais fria, ela vai condensar, né? Vai virar líquido novamente. E ela volta aqui pro sistema. Por isso que o terrário é sempre fechado e é autossustentável. Então, ah, não tá suando. Você vê que o substrato já tá ficando mais claro, aí é hora de regar de novo. E é pouquíssima água. É pouco, não precisa de muita água, porque é melhor que você coloque menos e depois acrescente um pouquinho mais do que exagerar. Vamos mostrar como é que é a rega? Vamos. Ó lá, os cuidados. Ele já tá pronto, já tá lendo, viu? Isso é só aqueles detalhes aqui da areinha, né? Que eu ainda não... Mas enfim. Aí a gente vem aqui, eu faço uma volta aqui atrás, ó. Porque essa é a primeira, né? Isso. Faço aqui atrás. Você tá com um bico dosador, mas pode ser um conta-gotas, né? Pode ser um borrifador, pode ser a própria colher. O ideal é que a gente mire lá no vidro. Não joga direto na planta, né? Pra não acontecer de ficar a água parada na planta. Certo. Pra com o tempo ela não acabar... Deixa eu só virar um pouquinho pra eu poder enxergar. Ou excesso, porque esse é um tipo de planta que não precisa do excesso de água, né? É, precisa do equilíbrio, né? Nada em excesso é bom também. Gente, eu achei lindo, hein? Pronto. Muito lindo. Aqui, aqueles detalhes finais de limpeza, né? Mas aqui ele já tá finalizado. Ah, que graça! Adorei, adorei. Parabéns pelo seu trabalho. Lindo, lindo, lindo. Lindo, lindo, lindo. Merecido, merecido esse selo pra você. Eu queria mostrar os outros trabalhos dela. Inclusive, tem um grande lá na nossa mesinha da sala. Não, pode mostrar... Você que manda, Balinha. Eu vou na sua, Balinha. Você vai mostrar o pote do palmito? Olha lá. Como a Paty falou, olha o pote do palmito. Você faz um acabamento na tampa. Exato. Um sisal, já dá um... Lindo demais, né? Nós estamos aproveitando pra passar os seus contatos. Você dá aulas lá no YouTube? No YouTube e no Instagram. Terra Manu. Olha, que interessante. Gostei bastante conhecer, viu? Parabéns. Tem lá o Instagram, tem aí o YouTube. E eu só antes... Interessante. Eu só queria mostrar aquele maior, que tá maravilhoso. Olha um grande. Maravilhoso. Olha aí, ó. E até interessante, porque aqui ele tá suando, né? Até interessante pra gente ver como que é o processo, né? Porque lá dentro é de 3 a 5 graus mais quente do que aqui fora. Certo. Então aí faz as plantas, né? Transpirarem. Uma dúvida. Eu posso colocar em qualquer ambiente da minha casa ou no espaço com luminosidade? Com bastante luminosidade. Com bastante luminosidade. Com bastante luminosidade. Perfeito. Viram só... Ah, já dá vontade de fazer um terrário desse. Mas agora, pra mim, foi novidade esse lago ou mar. Como queiram, né? Como queiram.